Agora é o brega, brega puro do lele, brega puro lele, meu jesuê Mais assim, e agora é o socorro, agora é o socorro das det butts 소 queres E agora é o socorro, agora é o socorro daYU Na forma digitais, no meu filho, no meu filho Agora é o socorro das redes sociais E agora é o socorro das duas formas digitais A minha mulher A minha mulher Sai, 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 sai Sempre a canto no tal Sai, 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 sai Sai, 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 sai A minha mulher No Facebook Agora ela dança com o celular Quase terminou Oi A minha mulher No Facebook Agora ela dança Quase terminou Agora é o socorro das redes sociais Agora é o socorro das duas formas digitais A minha mulher 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 Acesse o nosso site www.svexs.com A CIDADE NO BRASIL